Do selinho, se alguém pode comprar, não tem mais escassez. Você vai aprendendo o valor de um amigo, assim, também. Por isso que, às vezes, você chega no final da sua vida e você vai lá e o cara diz, ah, eu tive dois amigos na vida. Você vai entendendo que isso é escasso. Caramba, é real, né? Você tá, tipo, na escola, faculdade, você fala, meu, eu tenho um amigo pra caramba, você enche uma casa, festa, champanhe. Você vai ficando mais velho e você, tipo, vai contando os dedos, né? Quem realmente você quer que venha na sua casa de terça-feira jantar? Ninguém. Pô, terça-feira é um dia ruim, né? Não, tem assim, tem as amizades que se desfazem, porque cada um foi cuidar da sua vida. Sim, sim. Mas quando você encontra essa pessoa, é como se você nunca tivesse se distanciado. Eu tenho amigos meus em Santo André, tipo assim, eu não vejo amigos meus da escola, da faculdade em Santo André, que era da igreja lá, que eu não os vejo com frequência. Mas quando eu vejo, é como se... Por que eu não vejo com frequência? Eu tô trabalhando, minha vida é insana e eles estão lá. Mas quando eu os encontro, pô, é legal pra caramba, entendeu? Agora, você tem aqueles que você ajuda, traz e tal, e o cara te esfaqueia pelas costas. Cara, sob esse aspecto, assim, você... A espiritualidade te ajuda de algum jeito nisso daí? Ela é um pilar fundamental na sua vida? Porque eu vejo você falando bastante sobre isso. Hoje aqui você já falou várias vezes, e você domina o que você fala. É um pilar forte na sua vida, é isso? Cara, isso mudou a minha vida. Eu, sabe o quê? Eu sou comediante. Eu trabalho falando merda, eu trabalho fazendo besteira, eu trabalho passando o limite, eu trabalho provocando, eu trabalho saindo da linha. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Mas no meu íntimo, isso, eu tenho a certeza absoluta que isso mudou a minha vida para sempre. Eu, com 14 anos, li a Bíblia, cheguei à conclusão... Veio de você? Veio alguém que te deu? Não, eu fazia catecismo, e aí eu fazia umas perguntas, a catequista me expulsou do catecismo. Que isso, cara? Aí, eu fiquei fazendo umas perguntas, não sabia responder. Veja bem, não estou falando mal de catolicismo, estou contando a minha experiência. Sim. E aí eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos, e comecei a achar que, poxa, mas... Não existe instituição sagrada. Não é porque uma instituição está falando que isso é o certo, que é o certo. Porque eu estou vendo algumas coisas que eu não concordo. Então, eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos, fui parar numa... Pesquisei muito, fui em muito lugar. Amo falar de religião. Tudo que você imaginar, eu pesquisei. Umbanda, espiritismo, li o Evangelho do Allan Kardec, li alguns livros do Testemunho de Jeová, pesquisei Umbanda, islamismo. Eu gosto muito de falar de religião. E parei, assim, numa igreja batista de bairro, em Santo André, onde eu me senti bem. No início, meu pai e minha mãe ficaram bem putos, porque meu avô veio da Itália para cá. E meu avô sustentou... O pai do meu pai, né? Sustentou a família pintando igrejas. E pelo Brasil inteiro, você vai ver igrejas que foi o meu avô que pintou. Ali na Brigadeiro, ali do lado oeste, meu avô pintou aquela igreja. Você vai em Americana, aquelas esculturas, meu avô que fez. A igreja de Americana lá dentro. Meu avô pintou igrejas no Brasil inteiro. Então, assim, eles acharam que era uma afronta eu sair do catolicismo e procurar outro caminho e tal. Mas eu me senti bem lá. Eu achei que tinha coerência com algumas coisas que eu ouvia. Eu entendi que não existe perfeição em instituição nenhuma, mas eu entendi que existe uma coerência em alguns pontos que eu julgava importante naquela igreja batista. Era uma coisa pequenininha, era de bairro. Criei amizades. Gostava de frequentar. E eles ficaram muito putos comigo por causa disso. E eles iam me espiar. Mas por quê? Porque eles... Eles eram católicos. Eles eram católicos. Ah, tá. Entendi. Então, assim, eles têm toda... Minha avó, mãe da minha mãe, era católica extrema, aquelas beatas. Na família do meu pai tem esse lance que o vô dele, o meu vô, o pai dele, pintava igreja. E também, assim, quando eu me converti, ser crente não era tão fácil como agora. Eu peguei o final ali que ainda era um negócio estranho. Olha, o cara é crente. Pelo menos de onde eu venho, assim. É o crente, nossa, e tal. Você tirava um sarro porque você é. Só que aí passou um tempo, acho que minha mãe foi lá ver lá que lavais cerebrais estavam fazendo em mim. Ela ficava, ia na rua e ficava vendo da rua, assim, pra ver. Aí ela se converteu. E aí o meu pai também, minha irmã também. Eles foram lá ver a lavagem cerebral que estavam fazendo em mim pra me salvar da seita e acabaram se convertendo. Você teve... Desculpa, eu falei. Não, não. E aí foi isso, cara. Eu sempre, eu cresci assim. Minha adolescência foi lendo a Bíblia. Muito. E eu me lembro muito, assim, da Bíblia. Óbvio que eu sou... Eu não gosto muito de ficar falando isso, mas não é porque eu tenho vergonha. É porque, a partir do momento que você fala isso, os caras começam a falar Ué, mas então você fala aquilo, mas você fez aquilo. Sim, eu sou um... Eu sou um desgraçado. Eu sou... Todo o bem que eu quero fazer, eu não faço. Como assim, cara? Eu tento, sabe? Eu não sou uma boa pessoa que eu gostaria de ser, mas... Por que não, você acha? Ah, é difícil. O ser humano tem seus vícios, tem seus problemas, tem seus egoísmos. Por uma questão material, carnal. Carnal, física, entende? Então, assim, eu não estou falando isso porque eu sou um santo. Não é essa a postura que eu quero ter ao falar disso. Eu estou contando a minha história e por que eu respeito tanto a Bíblia. Então, ela mudou a minha vida e ela guia a minha vida até hoje. Então, por que ela mudou a sua vida? Cara, porque ali eu encontrei um norte. Você encontra modos de viver e de levar as coisas, de enxergar as coisas. Que talvez as pessoas, depois de velha, ficam indo em psicólogo. Ficam nada contra de ir no... Puta, é um tempo tão chato, né? Que tudo que você fala, nada contra. Eu já fui em psicólogo, já fiz terapia. Mas veja bem, muitas pessoas ficam procurando razões e sentidos. E desde que eu li a Bíblia assim, essa parte em mim foi sanada. Eu fiquei satisfeito com o que ela diz que é o objetivo, a missão do homem. O que você tem que fazer, o seu relacionamento com Deus. Isso, para mim, é bem resolvido.